Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.